Era uma vez uma ilha. Nessa ilha moravam todos os sentimentos. Morava a alegria, morava a tristeza, morava a sabedoria e morava também o amor. Certa vez avisaram a todos os moradores da ilha que ela iria afundar. E todos os sentimentos pegaram os seus barcos e resolveram partir para bem longe. Somente o amor, que tinha tanto, tanto amor dentro do seu coração, não conseguiu partir. Resolveu ficar aqui, na ilha, com ela, até os seus últimos momentos. O mar subiu e a ilha afundou. Quando o amor já ia se afogando, ele resolveu pedir ajuda. Nesse momento estava passando por perto dele o barco da riqueza. E o amor disse, riqueza, leve-me contigo. E a riqueza respondeu para o amor, sinto muito amor, mas estou levando ouro, prata, não cabe mais ninguém. E o barco da riqueza navegou, navegou pelo oceano até sumir lá no horizonte. O amor, então, viu passar perto dele o barco da vaidade. E disse, vaidade, leva-me contigo. Hum, sinto muito amor, respondeu a vaidade. Mas meu barco está tão novinho, minha tinta tão fresquinha. Ah, não vou levar ninguém, corre o risco de estragar minha pintura, meu desenho. E o amor ficou e o barco da vaidade navegou, navegou até sumir no horizonte. O amor ficou novamente sozinho e já ia se afogando quando ele viu o barco da tristeza passar. E pediu a ela, tristeza, leva-me contigo. Mas a tristeza estava tão triste, tão triste, mas tão triste, que chorando respondeu, não posso, amor. Eu estou tão triste, amor, que eu prefiro ficar sozinha. E o barco da tristeza, então, navegou. Navegou pelo oceano, navegou, navegou até sumir no horizonte. Também passou o barco da alegria, mas passou tão depressa e tão feliz e tão alegre, que nem ouviu o amor chamar por ela. Descia a onda, subia a onda, descia a onda, subia a onda, se divertindo pra valer, até sumir no horizonte. Agora, então, o amor já estava desesperado e começou a chorar. E enquanto ele chorava, lá de longe ele ouviu uma voz chamando por ele. Foi quando ele viu um barquinho. Ele olhou aquele barquinho e o barquinho, alguém lá de dentro acenando dizendo, vem, vem comigo, amor. Eu levo você comigo. O amor, então, entrou no barco e foi navegando. O amor navegou, navegou pelo oceano, quando ao lado dele passou um outro barco, o barco da sabedoria, e acenou para o amor. Bom dia, 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 bom dia E a historinha de hoje foi A Ilha dos Sentimentos, de Reinilson Câmara. Se você gostou, deixe um joinha e se inscreva no canal. E não se esqueça, todo sábado, 11 horas da manhã, em ponto, nós temos um encontro marcado aqui no Varal de Histórias. Um beijo e até a semana que vem!